Existem peças que são atemporais e perfeitas para a gente abusar em algum momento que o nosso corpo perde um pouquinho mais de segurança, né? Como quando? Na gravidez! No Dica de hoje eu vou mostrar a legging, uma peça que é essencial da gente ter no nosso armário sempre. Do esportivo até o trabalho, além de ser mega confortável, ela ajuda a alongar a silhueta. Eu montei alguns looks para mostrar para vocês como essa peça pode ser coringa no seu armário. Tanto durante a gravidez, porque ela vai ser muito confortável te ajudar em todos os dias, como também, por que não? Após o nascimento, que é uma peça excelente de ter no guarda-roupa. Nesse primeiro look é um combo básico. Jeans, mas a legging, lógico, muito confortável, com uma camiseta com uma estampa divertida e o tênis. Você pode, desde um momento bem casual, ou até adicionar uma peça a mais, dar um nozinho em cima para você poder marcar a cintura, que é um truque bem legal, e colocar um cardigan, uma maxi jaqueta, mas aqui é legal você alongar. Então, deixar esse cardigan, essa peça a mais, depois do quadril, para poder alongar a sua silhueta e ficar um charme a mais no look. No segundo look, eu prezei o monocromático. O monocromático é legal porque ele alonga bastante. Então, o jeans era um pouco mais escuro. Esse é uma blusa que tem já o corte da amamentação aí em cima da cintura perfeito, para quando você quiser, viu? Mas também alonga a silhueta. E joguei uma bota vinho. A bota deu um toque a mais e uma bosta no look. Eu gosto de amarrar cinto na cintura para poder marcar bem a silhueta. Mas se você quiser só a blusa com a calça, já alonga e fica super charmoso. Terceiro look com a legging jeans também, que é um basicão do guarda-roupa. E a blusa de amamentação, muito prática. Você consegue usar tanto antes, quanto tá grávida, porque ela é super confortável, quanto depois, para o momento da amamentação. Quer usar ela em um momento um pouquinho mais chique e arrumado? Vai tirar depois? Joga um belo colar ou um brincão que dá um toque a mais no look. E um sapato com algum detalhe, uma textura, como esse meu, todo de palha, fica super bacana. Nesse look eu escolhi deixar um basicão por baixo, então calça legging preta, com uma regatona preta mesmo, para jogar essa blusa diferentona por cima. É um pouco manga morcego, tem o nó na frente e super alongada atrás. É muito bom e muito confortável. Para quem quer usar naquele dia um pouquinho mais, vou passar o dia inteiro fora, tô no escritório, tem uma blusa alongada atrás. Você pode usar tanto com salto alto, se você precisar, quanto um salto baixo e colocar um brinco, já que tá bem básica, com cinza e preto. Joga um brincão de cor para dar um toque e um tchan no look. De novo, com um combo basicão preto, legging preta, mas essa tem um detalhezinho na lateral, com a blusa preta, que tem um elástico na lateral também, que é muito legal, porque você consegue ir usando do começo da gestação até o final da gestação, tá? E um tênis com um cinto. Eu adoro esse combo de você colocar só um básico preto embaixo, uma textura em cima. Esse é o meu cinto, por exemplo, de corda. Ou até, num dia mais frio, por exemplo, jogar uma bota de couro e um casacão, porque embaixo você tá super neutro. Então pode ser tanto um casacão liso, quanto um casacão listrado, zigue-zague, com alguma textura de inverno. Fiel escudeiro dos momentos mamães é o kimono. O kimono é ótimo, porque ele alonga a silhueta. Você pode tanto amarrar nas cinturas, as faixas que já vem no kimono, quanto deixar ele aberto. Esse kimono, ele tem um pouquinho de transparência, o que é super bacana, porque mesmo eu estando com uma base toda preta embaixo, ele traz movimento ao look e deixa ele mais sofisticado também, com esses toques e detalhes que você consegue ver na transparência. Tanto com o saltão alto, como eu tava, quanto com o tênis pra um momento mais relax, você consegue usar ele em diversas ocasiões. Se você é aquela mãe que adora usar um vestido, perfeito pra esses momentos. Mas não deixa a legging de fora, gente. A legging, ela é ótima pra você ficar mais confortável. Você já tá no segundo filho, o vestido com a legging é ótimo, porque você vai sentar no chão, você ainda tem aquelas brincadeiras, ainda tem aquele momento que você precisa, você não vai passar por nenhum apuro. O que eu acho bacana é marcar a cintura de novo ou deixar o tornozelo à mostra, pra poder alongar a sua silhueta. Muito importante isso. Assim como o kimono, outra peça que eu amo é o colete. E aqui, com essa calça super confortável também, estilo mamãe, com a cintura um pouquinho mais alta, perfeita. E uma camiseta gola boba, que é muito charmosa, sofisticada. Joguei o colete por cima e já tá um charme. Pode tanto deixar ele aberto e fazer o nozinho atrás, como se fosse um trench coat também, que é muito bacana. Quanto fechar na frente, que também dá um charme e a cintura, o look. Eu gosto dos dois, acho super confortável. sapato baixo, a gente sabe que nessa hora é essencial. Eu joguei esse meu que tem uma tela nele embaixo, pra dar textura. Mas você pode também usar um salto alto, se você quiser, nesse dia. O look eu quebrei bastante, com a blusa mais clara e a calça e o colete escuro, que dá um movimento a mais e deixa ele sofisticado. É só jogar um brincão ou um colar, que também fica muito bacana. Viu só? É muito simples dar uma bosta naquela peça que você achava que era basicona demais, né? A legging tá aqui pra provar que tem vários estilos, não só de legging diferentes, como você pode montar estilos e looks diferentes pra você mesma, com aquela peça que é um basicão no guarda-roupa. Espero que tenha gostado das dicas. Se quiser saber mais, pode correr nas mídias sociais do Agora Que Sou Mãe. E também, se tiver alguma dúvida, pode correr na minha mídia social, Mari Flor da Rosa. Até a próxima!